A pirâmide do marketing, essa pirâmide nada mais é, nada mais nos mostra que a diferença De como era o marketing antes e como a gente vê o marketing agora dentro da empresa A gente pode ver ali que num organograma tradicional, eu vou ter o cliente lá como a base Eu não vou ter o cliente lá no topo da pirâmide E quando eu penso em uma organização moderna, orientada para o cliente Eu tenho o meu cliente lá no topo A alta gerência eu vou ter lá embaixo, é quem comanda ali Mas só que quem está no topo da pirâmide, ou seja, com quem eu realmente devo me importar São com os meus clientes Então essa é uma figura só para vocês entenderem a diferença do que era o marketing antes E do que é o marketing agora A gente saiu daquela coisa do fazer vender, eu preciso vender, vender, vender E eu vou me preocupar cada vez mais com o meu cliente, com o valor para o meu cliente Então o que seria esse valor percebido, né? Como eu já falei antes, é a diferença ali entre os benefícios que são obtidos com os produtos, né? E os custos de obter esse produto A gente precisa entender que o nosso cliente, o nosso consumidor Ele tem muita informação hoje em dia A gente tem, além de ter tudo na internet, né? Todas as informações necessárias Nossos clientes, eles estão mais atentos ao mercado, né? Eles têm ferramentas para buscar informações, né? Para verificar se o argumento de determinada empresa é verdadeiro ou não Então eu preciso estar sempre analisando essa conta, né? A diferença do benefício que eu proponho para o meu cliente Com o custo que o meu cliente vai ter para adquirir aquele produto Tá, mas o que o cliente vai fazer para dizer Olha, eu vou escolher o produto entre o produto A e B Então essa escolha vai se basear naquele produto que vai entregar o maior valor Isso vai ao encontro do texto que eu passei para vocês Sobre a aplicação dos conceitos de valor Ali, aquele textinho de duas páginas Onde fala da compra de um trator, né? Do Caterpilar e do Comato Ih, meu Deus, Comato Ali fala, então, vocês vão ter todos os benefícios Que uma das máquinas ela possui, né? Benefício econômico, funcional, enfim E no fim são apresentados também alguns custos Que esse produto ele vai acabar tendo para o comprador E ao final do texto vocês encontram ali, então, a colocação, né? Que para que o cliente venha comprar o trator Caterpilar Que é o que vem, que apresentou os melhores benefícios e tudo mais Essa marca, então, ela deve, né? Oferecer um valor para o cliente maior que a concorrente Ou seja, ela precisa estar atenta De que, bom, se eu apresento os melhores benefícios Mas os meus custos não são tão bons assim Eu preciso fazer essa conta fechar, né? Eu preciso fazer com que o meu valor percebido seja maior que o do concorrente E como que eu vou fazer isso? Isso vocês têm lá no texto também Eu vou precisar ou aumentar os meus benefícios Ou se isso não for possível Eu vou precisar diminuir os meus custos E quando eu falo em custos Eu falo em custo monetário e não monetário E a gente vai entender um pouquinho Um pouquinho disso Né? Eu tenho ali, ah, qual que é o meu Tenho o custo e o benefício e o custo total percebido Bom, o meu benefício total nada mais é Que a soma, então, de benefícios tangíveis Que eu vou chamar de benefícios funcionais Que nem eu falei, bom, a funcionalidade da minha agenda, né? Eu posso escrever, anotar Ela tem uma boa qualidade Ela apresenta um bom desempenho Enfim, as folhas, elas não caem É uma agenda firme Assim como é apresentado São apresentados também os benefícios tangíveis, né? Os benefícios funcionais Do exemplo do texto Sobre determinado trator Vou ter também benefícios sociais, né? Que são aquelas respostas positivas Que a compra daquele produto Traz para mim perante a sociedade E um exemplo muito típico Disso seria o caso de Mulher, pensando em nós, né? Meninas, na maioria das vezes Ah, eu comprei uma bolsa Só que eu comprei uma bolsa De uma marca nossa Super conhecida O benefício social, né? Que aquela compra daquele produto Que a compra daquela marca Daquela bolsa Fez para mim Ele é altíssimo Que talvez seja tão alto Que eu não vá nem prestar atenção Nos custos, né? Que eu tive Monetários e não monetários De adquirir aquele bem Então a gente precisa pensar também Em todos esses benefícios sociais Que trazem para mim A compra de determinado bem Isso tudo é somado Lá quando a gente está fazendo Esse cálculo Para criar valor Para o produto do Pro produto, né? Que eu vou ofertar para o meu cliente Tenho que pensar também Nos benefícios pessoais, né? Que são aqueles sentimentos Que o cliente experimenta No momento em que ele está Adquirindo determinado produto Bom, eu comprei Determinada bolsa De determinada marca Porque eu tinha, assim, olha Uma necessidade extrema De conseguir adquirir aquele bem E quando eu adquiri Eu me senti realizada, né? Eu atendi um desejo Muito grande Que eu tinha em mim Ou, enfim Eu queria comprar Determinado item Porque ele lembra Alguém da minha família Enfim São sentimentos Que o cliente Ele vai Sentir, né? No momento Em que ele adquire Aquele bem E o benefício experimental, né? Que seria aquele benefício Que a gente sente No momento em que experimenta Determinadas sensações Com aquele Com aquele bem Eu posso trazer aqui No benefício experimental A questão também Do marketing sensorial, né? Porque, bom Ah, eu vou comprar Em determinada loja Quando eu vou lá Ah, eu sei que naquela loja Eu sou bem atendida Ou, ah, eu sei que naquela loja Tem um aroma agradável Ou eu sei que naquela loja Eles me oferecem, né? Um cafezinho E isso vai estar saciando Então a questão do meu paladar Então a gente precisa Ficar atento A todos esses Benefícios lá Que vão pesar Na hora da minha conta Lá, né? Benefício menos O custo Ali, para mim Tem, então, esse valor Percebido pelo cliente De forma mais positiva O benefício Ele vai pesar sempre A gente tem De sempre aumentar Esses benefícios, né? A gente tem que pensar assim Eu preciso aumentar o benefício E diminuir o custo E esses custos totais Então a gente tem que pensar Que é um somatório, né? É um conjunto De tudo aquilo que eu tenho Que é custo dispendido Para eu conseguir comprar Aquele produto Então eu tenho que pensar Que eu vou ter O meu custo monetário Porque eu vou despender De algum valor Para comprar aquele bem Eu vou ter um custo de tempo Porque por vezes Eu preciso me deslocar Para conseguir comprar Determinado bem Por vezes Eu vou precisar Gastar tempo Pesquisando Pesquisando muito Para conseguir Chegar à conclusão De qual bem Que eu vou comprar Eu tenho também Custo Que a gente chama Custo psíquico, né? Custo psicológico Seria a minha energia mental Que eu gastei Seria bom Eu tive que pensar demais Para definir Qual dos dois itens Que eu vou adquirir Eu tive que Investigar muito, né? Porque eu não tinha ali Os benefícios Bem expostos Eu não sabia qual era O benefício do produto A Qual era o benefício Do produto B Então eu tive que pesquisar Eu tive que ir a fundo Eu tive que procurar Quem falasse Eu tive que olhar A vida na internet Para decidir ali Qual o celular Que eu vou comprar Se eu vou comprar O meu iPhone Ou se eu vou comprar Não sei o que Enfim São esses Custos psicológicos Que a gente pode ter E também O custo Da energia física Um custo comportamental Porque se a gente pensar Ah, se eu vou precisar Me deslocar Para comprar Esse produto Dependendo Da distância Eu vou me cansar Né? Isso seria Um custo físico Porque eu vou poder ficar Com dor nas pernas Porque eu vou Suar Enfim São custos comportamentais E custos Realmente físicos Né? O que que impacta Fisicamente em mim Comprar aquele produto Ah, eu preciso comprar Um item de artesanato Essa semana a gente estava Conversando sobre valor Com o pessoal da extensão Ah, eu preciso comprar Um produto de artesanato Só que esse produto Ele tem Em Garopaba E em Bituba E em Bituba Ele é mais barato Só que eu moro Em Garopaba Poxa, mas aí Eu vou pensar assim Ah, ele é Sei lá 20 reais A diferença Do Do preço É 20 reais Ah, mas aí Eu vou pensar assim Tia, eu vou ter que Até em Bituba Para comprar esse produto Olha o custo De tempo Que eu vou ter Olha o custo Físico Que eu vou ter Né? Porque eu vou ter Que me deslocar Vou ter que Pegar um carro Eu vou ter que Caminhando Enfim Eu vou ter custos Que vão fazer Com que esse meu produto Por mais que tenha O preço mais barato Talvez os benefícios Eu considere Os iguais Mas eu vou ter Um custo mais elevado Né? E aí Quando eu penso Em valor Para o cliente Esse custo Mais elevado Vai fazer Eu identificar Um valor Maior No produto De Garopaba Né? Porque eu vou Economizar tempo Eu vou economizar Deslocamento E é isso Que muitas vezes A gente faz Essa conta Na nossa cabeça E a gente Não consegue Entender Que está fazendo Esse somatório De valor Para o cliente Então a gente Tem que entender Que a gente Precisa sempre Trabalhar Para aumentar Esses benefícios E diminuir Esses custos Só assim A gente consegue Então aumentar O valor Percebido Do cliente Pelo nosso produto E fazer com que ele Compre o nosso produto E não o do concorrente